Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês um novo vídeo aqui. Esse vídeo é um projeto um pouco diferenciado que eu costumo trazer aqui. Eu já trouxe um modelo parecido com esse aqui, porém a gente tinha lá um estilo diferente onde a gente construiu toda a parte terra em alvenaria e depois fez a questão do telhado no estilo de chalé. E nesse vídeo de hoje eu já trouxe para vocês um modelo que é totalmente construído no estilo de um chalé, desde a base até a cobertura. Eu vou falar para vocês alguns detalhes aqui. Eu gostaria de ter trazido aqui nesse vídeo todos os detalhes aí de materiais, porém eu não consegui fazer todo o dimensionamento ainda dos materiais necessários, então eu vou trazer dois vídeos relacionados a esse projeto. Nesse primeiro vídeo aqui eu vou mostrar para vocês todo o detalhamento aqui da arquitetura, da área também construída e também vou mostrar a parte interna e falar alguns materiais também com a questão das paredes aí, tanto do nosso lavabo e do nosso banheiro, que a gente utilizou uma construção aí integrada nessa parte de alvenaria com a questão do telhado aí do chalé, e também falar a questão dos materiais relacionados aí também à parte terra aí, onde a gente vai fazer uma pequena elevação das paredes laterais para fazer a inclusão da cobertura sobre essas paredes que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Aqui com o vídeo pode dar a impressão que a construção é uma construção bem ampla, porém a gente fez a divisão aqui entre o térreo e o segundo, primeiro pavimento, que é onde será o nosso dormitório, que nós fizemos a implementação de um mezanino, onde vai ocupar aí cerca de metade da área aí do chalé. Então a gente vai ocupar metade dessa área na parte superior para o dormitório, onde a gente vai ter acesso desse dormitório também para um banheiro. Então ficou meio que como sendo uma suíte esse mezanino aí com o dormitório e o banheiro. E aí a gente fez toda a estrutura do banheiro em alvenaria, vocês vão ver aqui pelo vídeo como a gente fez toda essa estrutura em alvenaria e depois fizemos a cobertura já integrada aí nessa parte da alvenaria desses banheiros, tanto no primeiro pavimento quanto no térreo. Como eu falei aqui dá a impressão que tem uma área bem ampla, porém que a gente só tem aqui 5 metros de largura por 7 de comprimento. Logicamente para implementar um chalé como esse aqui é necessário uma área um pouco mais ampla, justamente porque a gente vai ter afastamento tanto dos frontais quanto afastamento na parte dos fundos. E aqui eu vou mostrar para vocês que a gente fez a divisão da seguinte forma, no térreo nós teremos a nossa cozinha com a nossa sala e na parte superior o nosso dormitório. Toda essa parte aí, se você quiser implementar aqui, nós fizemos um projeto destinado à questão de locação, então a questão da lavanderia seria na parte externa dos fundos, se você quiser implementar a lavanderia nesse chalém ou se você estiver aí construindo para fins de locação, talvez não seja necessário você fazer a implementação de uma lavanderia, se for para locações aí de curto período, 3 a 5 dias, você pode deixar de fazer a implementação dessa lavanderia e fazer igual nós fizemos aqui nesse vídeo de hoje. Outro detalhe também é que nós não implementamos a lavanderia na parte dos fundos, se você quiser fazer essa implementação também é possível, porque aqui a intenção é que na parte dos fundos a gente faça a implementação ou de uma piscina ou de uma hidromassagem, ou seja, a gente tem essa área dos fundos aí para implementar essa questão da área de lazer, então a gente vai fazer uma abertura de uma porta bem ampla, como vocês já estão acompanhando aqui pelo vídeo, e também vai ter na parte superior uma abertura em vidro fixo, também bem ampla para que tenha também uma boa iluminação interna dessa parte da residência aqui. Vocês vão notar que nós não fizemos também abertura para a parte frontal, também você pode aqui optar por fazer essa mudança e fazer uma abertura aí para a parte frontal, da parte superior onde está implementando, nós implementamos o mesalino, e fazer essa abertura para que tenha também uma entrada de iluminação pela parte frontal da residência, que nós optamos nesse projeto em não fazer essa abertura. Bom, na questão estrutural desse projeto aqui, a gente tem uma estrutura relativamente simples, nós optamos aqui, eu mostrei para vocês, vocês vão ver aqui na parte frontal e também na parte dos fundos, a espessura aí ficou como de uma parede aí de 12 a 15 centímetros de espessura, porém eu vou mostrar para vocês aqui ao longo do vídeo como a gente vai fazer toda essa parte estrutural. Vocês vão ver aqui nas laterais e também nos fundos, nós podemos fazer a implementação aqui de uma parede, aproximadamente um metro e meio de altura, e depois fazer a implementação da questão da cobertura totalmente em madeira, como nós vamos mostrar aqui. Então, tanto a parte dos fundos quanto a parte frontal, nós optamos por fazer fechamento em madeira. Você pode optar aí por fazer a integração entre a questão de alvenaria e também em madeira. Aqui nós optamos por utilizar a alvenaria apenas nas laterais e também na parte dos banheiros. Nós optamos por fazer nesse estilo justamente para que tivesse uma implementação facilitada e também tivesse uma economia de materiais. Então, optamos por fazer somente essas paredes aí nas laterais e nos banheiros e todo o resto em madeira. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês aí durante o vídeo, a implementação, todo o madeiramento desse telhado. Eu não vou falar aqui o quantitativo do madeiramento, porque ainda não temos aí dimensionado toda essa parte de madeiramento. Vou falar apenas aí a questão dos tijolos aqui. Eu vou mostrar para vocês, pouco à frente, a questão dos blocos que iremos utilizar para implementar essas paredes. Aqui durante o vídeo vai aparecer para vocês também as linhas de chamadas com alguns detalhes materiais, com o nome dos materiais aí das paredes em madeira e também a questão do dimensionamento delas. Então, o material de bloco mesmo que a gente está considerando aqui, considerando o bloco de 39 ou de 14 ou de 19 ou de 39, nós teremos um gasto apenas de aproximadamente 900 blocos para implementar as paredes laterais e os nossos banheiros. Seria esse o consumo de blocos para implementar apenas aí nessas paredes que eu falei para vocês. Então, nós teremos todo o resto em madeiramento para fazer tanto a parede dos fundos quanto a parede frontal, não utilizando a venaria. Bom, eu vou mostrar para vocês, como eu falei, vocês já vão acompanhar aí durante o vídeo a implementação interna, a questão do mesadinho também toda feita em madeira. A questão, outro detalhe aqui desse projeto é a escada. A gente não pode ter uma escada muito próxima da lateral, justamente porque tem a inclinação do telhado, que seria aí, impediria que nós tivéssemos um acesso próximo à lateral, justamente porque a inclinação impediria que uma pessoa passasse aí com facilidade para acessar a parte superior. Então, o que nós fizemos? Optamos por trazer uma escada aí no estilo caracol, mas centralizada um pouco, que vai ter um acesso mais fácil também ao mesadinho e também não vai ocupar tanto a área interna, justamente porque é uma área compacta de 35 metros quadrados. Então, a gente optou por utilizar esse tipo de escada. Vocês vão ver a implementação desse modelo aí durante o vídeo. E também fizemos a divisão, como eu falei para vocês, na parte dos fundos. Nós optamos por trazer a sala para essa parte, justamente porque vai estar integrada na área de lazer, que vai estar na parte externa aqui desse chale. Bom, como eu falei para vocês, esse vídeo aqui era mais um resumo, mais a parte de arquitetura, porque eu não tinha todos os materiais. Agora eu vou deixar para vocês, além aí do link aí, para acessar o nosso site, onde a gente vai disponibilizar o projeto. Esse projeto ainda não está lá, como eu falei para vocês. E aí, falta a questão de deixar a questão dos projetos estruturais finalizados, com estimativa de materiais também. Ainda não fizemos todo esse cálculo final. Então, a gente não está lá, mas o link com outros projetos está aqui na descrição do vídeo. E como eu falei, esse aqui é apenas mais um resumo relacionado à arquitetura do projeto. Ainda não temos todos os gastos para falar para vocês. Então, eu vou trazer outro vídeo falando apenas da parte estrutural desse projeto para vocês. Então, eu vou trazer um resumo relacionado à arquitetura do projeto. Então, eu vou trazer um resumo relacionado à arquitetura do projeto. Então, eu vou trazer um resumo relacionado à arquitetura do projeto.